Nos anos 90 e meados de 2000 tinha vários programas de perguntas e respostas, como o Show do Milhão e o Passa ou Repassa. Que não vou colocar nenhuma cena dos programas aqui porque os miseráveis deram flag no vídeo original. Então nada de propaganda de graça para vocês. Malditos, então começaremos com esse programa de perguntas e respostas que passava na rede TV. Era um programa onde três escolas competiam entre si para ganhar uma viagem. Mas a impressão que dava era que o programa só chamava colégio de gente mongolona para participar. Era um exército de gente de mensurável burrice. Duvidam? Então vamos começar com essa garota bocuda. A pessoa tem que descobrir qual é a palavra. Nesse caso é obviamente bifurcação. Então vai lá garota, escolhe uma letra. Letra T. T? Eu avisei. Nós temos a letra T? Não temos uma. Rodney, chegou a tua vez meu garoto. Ela errou. Agora é a chance do outro participante acertar. Vai chutar a letra ou vai falar a palavra? Letra. Jesus amado. Diz uma letra garoto. E? E aí senhor juiz, a letra aí. E? Temos Mário. Pior que o imbecil acertou a letra sem querer. Olha a cara dele de surpreso. Agora é a chance da menina se redimir. Você vai dizer a palavra ou a letra? Palavra. É agora finalmente. Então vamos lá Karen, pode falar garota. Binurcação. Pode repetir a palavra por favor Karen. Binurcação. Essa garota deveria ser apedrejada na rua. Mas o que me dá raiva não são essas pessoas com inteligência de um macaco babuíno. O que me dá raiva mesmo são as celebridades. Esse é o programa Mega Senha. Um dos meus favoritos do tipo. Os participantes devem adivinhar uma palavra recebendo até três dicas de uma outra palavra. Acordar. Dormir. Lima. Empatou. Bebida. Álcool. Brasileira. Caipirinha. Ei caiu! Ei caiu! Muito simples. O problema é que os participantes que são pessoas comuns são ajudados por celebridades. Sol. Lua. Boa. E. Anal. Apesar de alguns fazerem graça. No final eles ajudam o participante a ganhar. Mas muitas vezes são celebridades que parecem não ter nada na cabeça. Nelson. Nete. África. Nelson. Minela. Bidela. Cura. 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 Coelho. Masca. Poça. Ternas. Passa. Água. Ahn... Contrabando. Paraguai. Paraguai. Lago. Rio. Bicho. Macaco. Macaco no lago. Parabéns. E ele morreu por galo. Eu acho que não pegou direito o tico e o teco. Ai. Como que dizer? Alguns participantes você vê que estão claramente sem paciência. Essa é a Nicole Baus. Uma ex paniquete. Ou vira dois pirangas margens plásticas. De um povo hebróico e braço retundante. Com uma voz de homem. Ela também foi convidada para o programa. Sujo. Sinônimo. Sinônimo. Não. Como que é? Pula. Não. Pula. Caiu. Cai. Levanta. Bebida. Despeja. Na calça. Caralho. Foi um bom raciocínio. Chuva. Sol. O chuva, eu não entendi. A Nicole falou que não vai errar nenhuma agora. Essa eu duvido. Messi. Jogador. País. França. Parabéns, menina. País. Brasil. Capital. Japão. Bárbaridade. Essa vai para a galeria. Capital do país. Deputados. Políticos. Outra. Horizontal. Brasília. Não podemos esquecer a participação da Bianca Anchieta. Certo. Peixe. Pula. Inseto. Eu não lembro nenhum. Sei lá. Pica. Pica? Pica. Pau. Timão. Pumba. Tíba. Tíba. Flamengo. Esse também foi no programa. A subcelebridade David Brasil. Ai, 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 meu Deus. É nacionalidade. Brasileira. Isso. Melhor. A cara de quem não tá achando graça de porra nenhuma. Responder. É, pergunta. Verbo. Hein? Verbo. Sei lá, meu amor. Passa. Código. Cofre. Navio. Navio. Ai, Titanic. Queima. Hein? Jesus. Líquido. Líquido. Água. Passa. Velho. Novo. Fino. Grosso. Mas o prêmio do cérebro lagado pode ir para esse aqui. O ex-jogador de futebol e agora obeso vampeta. Marcelo. Apresentador. Sobrenome. Gula. Ai, ai, ai. Gula, gula. Cleópatra. Rainha. Triângulo. Egito. Egito. Amoroso. Cor. 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 Azul. Coração. Lilá. Acetona. Errou. Acertou ou errou. Acetona. Acetona. Olíva. Acetona. Acetona. Alto. Inseto. Inseto. Mosca. Gosmento. Deve ter pensado numa buça. Sapo. Rasteja. Pelo amor de Deus. Voltando àquele programa da menina da bifurcação. Binurcação. Será que o nível de inteligência melhorou? Equipe azul querendo a vitória. Qual destes é um satélite natural da terra? Letra A. Saturno. Letra B. Lua. Letra C. Sol. Tenha calma. Tenha calma. Qual destes é um satélite natural? Saturno. Lua. Ou Sol? Letra C. Sol. Não. Até a própria torcida está rindo dele. Até um jumento acéfalo teria acertado essa. Esse outro programa que também é um outro show de horror. Hepatite é uma doença que se degenera em qual órgão? O que é isso? Órgão. Faizão é uma ave, um peixe ou um inseto? Um peixe. Eu nunca vi um faizão nadando ainda. Como se chama o livro que traz os vocábulos de uma língua em ordem alfabética? Cartilha. Seu nosso. Seu nosso. Qual é a capital do Espírito Santo? Distrito Federal? Não. São do Catarina. Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Pice. 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 Na literatura, qual é o personagem que sai da lâmpada mágica? O Aladinho. Qual é o feminino de leitão? Pernil. Pessoa. O efeito estufa é causado pela acumulação de qual gás na atmosfera? Gasoso. O gás? Gasoso. Existe algum gás sem ser gasoso? Tinham que botar fogo nessas pessoas antes que elas colocassem ovos. E pra finalizar, a participação ilustre da ex-paniquete Bobby Rossi no Mega Senha. É... Hospital. Paciente. Robert. Robert Einstein. É. Ah. Robert que é o irmão dele, né? Robert. Albert Einstein. Viado. Viado. Animal. Nome. É... Pula. Pula. Viadinho. Disney. Qual é o viadinho da Disney? É o Mickey. Ah, é o Mickey! É o Mickey! É o Mickey! É o Mickey! Derivado do leite. Qual é? É o... Leite. Leite. Vaca. Derivado. Ovo. Ovo! E eu falei o quê? É triste essas celebridades que são milionárias serem tapadas assim. São essas pessoas que o povo bate palma e acha bonito. Isso mostra o quão a raça humana falhou como espécie. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Gostaria de agradecer a todos que assinaram para serem membros do canal. Eu e os felinos famintos agradecemos muito. Quem quiser ser membro também basta clicar no botão ali embaixo. Você ganhará um selo e poderá ver vídeos novos antes de todo mundo aparecer aqui na tela e até ganhar uma caneca do canal. Esse vídeo aqui explica tudo. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Tchau. 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 Tchau.